Fala pessoal, eu sou Wilson Teixeira do violasemfronteiras.com.br e esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Fique ligado! Tendo um pedido aqui que veio do Instagram pra eu tocar Flores de Setembro. Flores de Setembro é uma música do meu disco Almanac Rural. Lembrando que vocês podem procurar todos os meus discos. Tem três álbuns no Spotify, no iTunes, no Deezer. Hoje em dia todo mundo assina algum tipo de streaming. Então procure lá e tem também o Rock Caipira com as minhas versões de Rock na Viola Caipira. Então vou fazer aqui a última música desse show online. Flores de Setembro. Sei que sou imperfeito e carrego junto com meus defeitos Essa vontade louca de te abraçar Sei que o teu apreço é o mero sonho que eu me amereço E mesmo assim me esforço pra te encantar Jurando uma estrela carregar Do céu do firmamento até o chão E você pisar Faço e me desfaço pra ser a causa do seu agrado E me descubro irresponsável à toa E o medo me faz pequeno Será que o fim justifica o meio? Será que existe um jeito de lhe mostrar O bem que seu amor pode me dar E o mal que sua falta vai causar Ao meu coração E vem chegando as flores de Setembro E a cor vai invadindo Com grande satisfação E toda essa distância nos abraça Mas ainda é um abraço Meu amor não é não Faço e me desfaço Pra ser a causa do seu agrado E me descubro irresponsável à toa E o medo me faz pequeno Será que o fim justifica o meio? E será que existe um jeito de lhe mostrar O bem que seu amor pode me dar E o mal que sua falta vai causar Ao meu coração E vem chegando as flores de Setembro E a cor vai invadindo Com grande satisfação E toda essa distância nos abraça 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 E vem chegando as flores de Setembro Amor não é não Amor não é não Valeu gente Obrigado a todos vocês que ficaram comigo Nesse tempo aí da live E em breve vai ter mais lives Eu pretendo assim que esse ano tenha bastante coisa Quero agradecer a todos do Youtube Que estão presentes A todos do Instagram E a todos do Facebook Em breve tem mais Se tiver qualquer dúvida Com relação ao curso Digo mais uma vez violassemfronteiras.com.br Se inscrever no curso Você vai ter o meu suporte 100% de atenção pra você Pra que você aprenda a tocar viola Beleza? Agradecer o Ney Claudinei Demes aí na produção Obrigado parceiro Tamo junto E até a próxima Valeu gente Muito obrigado Oi Obrigado